Hoje eu quero ver todos bebê Pra brindar-nos a nossa amizade Nesta data vocês estão vendo Em meu rosto só felicidade Eu não sei se eu canto ou choro É tão grande a minha emoção Pois aquela que mais eu adoro Vai unir-se ao meu coração Hoje é o dia mais lindo da vida Com quem amo eu vou me casar Esta festa é a despedida Sinto a alma sorrir E cantar Hoje é o dia mais lindo da vida de nós Com quem amo eu vou me casar Na igreja junto aos convidados Eu e ela iremos passar O vigário todo entusiasmado Nos espera em frente ao altar E assim será nossa união Seguiremos na vida juntinhos Peço a Deus que derrame a benção E ilumine o nosso caminho Hoje é o dia mais lindo da vida Com quem amo eu vou me casar Esta festa é a despedida Sinto a alma sorrir E cantar O que é o dia mais lindo da vida O que é o dia mais lindo da vida